Do Notícia, mais informação, hora de falar de política, hora de falar das eleições, né, que estão chegando, meu amigo, tá logo aí. E o Collor confirma pré-candidatura e diz que Lula é vítima de injustiça, será? Após seu partido afirmar que não lançaria candidatura à presidência, o senador Fernando Collor, do PTC do Alagoas, voltou a falar que é pré-candidato ao Planalto. Em entrevista, Collor também defendeu o ex-presidente Lula, dizendo que não há prova contra o petista e que ele, mesmo preso em Curitiba, tem o direito de gravar depoimentos para a campanha eleitoral. Para ele, não há provas que o triplex do Guarujá, pelo qual Lula foi condenado, pertence realmente a ele. Collor defendeu ainda que Lula possa se manifestar como pré-candidato e após ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, né, como candidato à presidência. Na entrevista, o parlamentar e ex-presidente da República fez fortes críticas à Operação Lava Jato, comparando a prática de firmar acordos de delação premiada com tortura. Abre aspas, é uma operação que ela, em si, tem os seus bons propósitos. Acontece que a execução dessa operação foi dada a pessoas imberbes, olha só, de calças curtas, que não têm ainda consciência da realidade que nos cerca, que não têm a experiência necessária para ponderar e avaliar que aquilo que chega para o julgamento e, mais do que isso, que estão atraídos pelos holofotes da mídia, fecha aspas. Falando de sua eleição, em 1989, Collor revelou que torceu para enfrentar o ex-presidente Lula no segundo turno, como aconteceu, e que não queria ir para a disputa contra o Brizola. Pedindo ao final da entrevista para que a rádio tocasse a quinta sinfonia do Beethoven, o senador disse que sua proposta de governo será baseada no projeto que ele começou quando chegou ao Palácio do Planalto. Está aí, né, uma entrevista, então, com o ex-presidente, o impeachment, diga-se de passagem, né, Fernando Collor de Mello. Collor confirmando sua pré-candidatura e dizendo que Lula é vítima de injustiça. Essa é a notícia, é a informação para você, vivemos em uma democracia também de opiniões, né, e está aí a opinião dele, Fernando Collor de Mello, que você fica sabendo aqui. Informação.